Por mil camarões, santas reuniões, será o anima mais seus quarenta ladrões Seu preto gosta de curtir no salão, seu preto gosta de curtir no salão Seu preto gosta de curtir no salão, seu preto gosta de curtir no salão E eu só ver, só ver, só ver nós, só ver massa E falar raça, progresso pros nossos No fundo da boate, ampliando os negócios Matando o dragão da predice do osso Todos os pretos de coragem, simbios, play-play, sem a fé, sem massagem, costume ou play-play A vida é difícil, sem Johnny, companheiros pedem sua voz ao microfone, unir Só satisfação, tomo junto, escondemos-o, rapper, multiretos, eu também sou do mundo Com a briga unida, esmaga o pancote, ele mora, pichote, rola e onde ele espera Nova era, os pretos tem que chegar Tem que ser, 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 tem que ser Aqui é o MPO, Big Bang original, o trem oficial, o quartel general, pra elas fumo mal Luz louco, é normal, se quer fumar, acende a bomba do que é Conquista, sua força é preciso, rap é compromisso